Música Fala galera ligado no nosso canal, sejam bem vindos a mais um episódio do modo carreira no Fórmula 1 2020 em nosso 12º episódio vamos desembarcar naquela que é a pista preferida de 10 entre 10 pilotos da Fórmula 1 é o circuito Spa-Francorchamps para o grande prêmio da Bélgica serão 7 quilômetros de muita emoção vou deixar para vocês na tela os resultados do campeonato até o momento e eu convido vocês a participar junto conosco vamos nessa Bom galera, vocês devem estar se perguntando como que o William pula do grande prêmio da Alemanha direto para o grande prêmio da Bélgica vou explicar para vocês já no grande prêmio da Alemanha eu tive um problema com o gravador aqui na realidade que bugou tudo e na corrida da Hungria que era a sequência a seguinte eu tive um problema, mesmo problema com o gravador vou resumir a corrida da Hungria para vocês aí para a gente dar sequência bom, na corrida da Hungria a pista que não nos favorecia muito uma pista que eu particularmente não gosto nada no quali, com quali foi com chuva eu larguei na quarta colocação na realidade na quinta subi para a quarta colocação graças a punição por troca de componente do Ricardo aí na corrida foi uma corrida um tanto quanto complicada eu tive problemas aí com a asa dianteira com toques, né tive que segurar a pressão do Bottas e do Ricardo no final da corrida com essa asa dianteira variada acabei terminando na quinta colocação mas fui punido com 3 segundos acabei caindo para a oitava colocação então, vamos nessa vamos para a SPA que é uma pista que eu particularmente eu gosto muito vamos lá ok, a laçosa é bem fechada mas temos um caminho livre lembre-se da área de escape se precisar a laçosa é bem fechada e bem complicada e vamos tentar chegar nela na frente e escapar do enrosco vamos nessa a na frente a... a... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. É hora de parar. Com o pneu sorte e até o final. Vamos entrar com calma, com tranquilidade. Pronto, sai agora. O mesmo não passa. Pode acelerar. Gere algum calor nesse período. Vamos lá. Vamos lá. Imaginei que ele estava tão perto assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma volta acima da meta de combustível. Você pode forçar mais um motor. Ah, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Pobotlã acabou de entrar nos boxes. Ele está nos boxes agora. Ele vem para cima agora. Agora ele cortou. Ele vem para cima agora. Vamos abrir um pouquinho. Vamos abrir um pouquinho. O Pobotlã tem combustível para cerca de 5 voltas. Algumas informações sobre o Raikkonen? Parece que tem um problema. Ok, tudo livre. 2 segundos. Ah! 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 Vamos lá. 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 pela hora para errar sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 4,7 segundos restam 2 voltas de conselho ah, estava demorando, que saco recebemos uma condição de tempo, ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida o cara me joga lá fora e ainda sou punido esta é só a última volta, a última volta da corrida a última volta da corrida Vamos lá. Não vamos conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo, estamos só a uma volta da meta, baixe logo para a mistura 2. O cara joga para cima. Certo, fim de corrida. Ao entrar, cuidado com o carro. É, não foi a corrida que a gente esperava, né? Mas tá bom. E a Mercedes conseguiu uma grande vitória hoje. Acho que a consistência foi fundamental hoje. Uma coisa é ser rápido, outra é ser rápido volta após volta após volta. Quem consegue fazer isso aproveita os erros dos outros sem cometer muitos erros próprios. Essa abordagem faz a gente ir longe na pista. É, e o Hamilton jogou fora. Estamos vendo os pilotos virem receber os troféus. Mais um prêmio para levar para a sede em Brackley. Depois de mais um excelente grande prêmio. É, e ele me jogou fora da pista praticamente, ele me rodou. E isso a gente não é... eles não são punidos. Quem é punido é a gente. E depois dessa etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. É um bom resultado para Lewis Hamilton, que avança ainda mais no topo da tabela. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Anthony Davidson. Para você, quem foi o piloto do dia? Aí você me coloca em uma encrenca. Mas acho que vou de Pierre Gasly. Ele estava sob pressão, mas manteve a cabeça fria e aproveitou ao máximo as oportunidades. Vamos ver como está a disputa dos construtores. A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança. Haverá muitas voltas e reviravoltas nesta temporada. Espero que vocês estejam conosco na próxima corrida. Para ver quem sairá vencedor. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, espalhe para a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!